Oi, oi, bom dia meninas! Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Para os que não me conhecem, os que estão chegando aqui e são novos no canal, meu nome é Rose do canal Delícias da Rose e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando um pouco do que eu vou fazer no dia. Espero que vocês gostem, se gostar, deixe aquele like, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de meus vídeos e compartilhar com seus amigos para que o YouTube indique para mais pessoas o meu vídeo. Vamos lá, vou mostrar um pouquinho do que eu vou fazer para vocês hoje no dia. Não é muita coisa, mas espero que vocês gostem. Vamos lá, menina? Vou dar uma voltinha aqui como é que está a casa. Eu vou trocar as capas de sofá, trocar as capas, vou trocar o tapete, trocar o tapete, trocar o tapete. A casa já está limpa, né? Entre aspas, eu vou dar uma organizada melhor e vou armar a minha árvore. É, a árvore. Eu ainda não montei a árvore. Por quê? Porque eu estava esperando meu esposo, que ele disse que ia pintar essa parede, ia pintar aquela lá, mas acabou que ainda ele não pintou e o tempo está passando e eu vou montar. Se por acaso ele resolver pintar, tiver um tempinho para pintar, não vai empatar, porque a árvore vai ficar aqui, nesse canto aqui. Eu vou tirar esse móvelzinho aqui e a árvore vai ficar aqui e não vai empatar. Eu vou tirar esse óm e eu vou tirar esse óm e eu vou tirar. Se inscreva no canal 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 E aí 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 É linda E aí E aí Chegou Natal, né Queridas Tá chegando, né Mais um ano E está indo embora Cada ano, os projetos, os sonhos É isso aí, né? Agora eu vou mostrar a vocês como foi que ficou A casa Ficou assim, ó Tudo, troquei as capas Troquei o tapete Troquei o tapete aqui da entrada Tapetinho Ó o sol, gente Troquei também, coloquei azulzinho Tá vendo, tá? Azulzinho Né? Ficou assim O geralzinho Ali está a minha árvore Matada Os lacinhos Tem assim Esse aqui Ficou assim Maior do que eu, ó E o vídeo de hoje foi esse, meninas Espero que vocês gostem Aperte aí aquele like Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Para receber as notificações dos meus vídeos E compartilhar com seus amigos Para que mais pessoas Possam ver os meus vídeos E aí saiu o vídeo de hoje Casa limpa Cheirosa Árvore montada Só espera do Natal, né? Já está se aproximando Né? E aí saiu o vídeo Mete o dedo no like aí, viu meninas? Tchau, beijo Tchau, beijo Obrigado.